Para quem não conhece, a companheira Marília é do Sino Agências, em Divade, que divide com a ANER, a representação dos servidores das agências reguladoras, e a divisão não atrapalha a nossa greve. Estamos em greve, fortalecidos e cada vez mais fortes contra uma Dilma. O que seria de Dilma sem Lula? O que será de Dilma sem os servidores públicos? Precisamos saber que não há governo sem servidores públicos. A lição que a ANVISA, inaugurando o processo de greve geral e nacional, está dando para que todos sigam esse caminho. O governo, por causa da ANVISA, mandou o decreto 7777, e esse decreto vai ser quebrado no Supremo Tribunal Federal. O Parlamento já não aguenta mais. Mas, ontem, os servidores que têm cargos de confiança na ANVISA, fizeram um manifesto falando que não dá para assumir controle sanitário sem servidores preparados para isso. Importante, gente, não podemos ter mais bandeiras diferentes. Nós estamos todos juntos com o governo que está unificado. Vamos perguntar se Dilma se acha a mulher superponderosa. Ela representa o que para nós foi ditadura quando os militares estavam lá. Para nós é Dilma dura. A palavra que eu quero perguntar para vocês, gente. As agências reguladoras são 10 agências. A ANA, a Anatel, a Anvisa, a NTT, a ANTAC, a ANB, a ANEL, a ANSINE. Me ajuda? Acho que eu falei todas. É isso. Todas estão paradas. E cada dia mais, mais colegas ingressam. É importante que todos saibamos. Se ficarmos trabalhando, não acontecerá nada. E esse governo vai terminar desmerecendo e desrespeitando os servidores. Eu queria passar a palavra para a Maria, que tem um informe muito importante. Ela é diretora do Sina Agências. Bom dia, meus companheiros. Na verdade, um agradecimento aos companheiros do Sindicato Socialista Federal de Goiás, que juntamente com os servidores públicos federais de Goiás ontem, não permitiram que a Dilma, que o decreto da Dilma, a resolução da Anvisa fosse colocada em prática em Goiás, e impedir que os servidores públicos e estaduais assumissem os trabalhos da Anvisa em Goiás. Isso também aconteceu na Paraíba, como Goiânia Compeiros. É um grande orgulho de ver o que aconteceu. Trabalhadores todos unidos. Ontem, sexta-feira, o DNPM parou a BR-153. Minha gente, é esse movimento forte que vai fortalecer cada vez mais o serviço público. Nós somos servidores de Estado, não somos servidores de governo. Nós estamos aqui para defender a sociedade brasileira. Nós, agentes reguladores do DNPM, somos aqueles servidores que garantimos a qualidade e a segurança da vida das pessoas. Portanto, companheiros, nós não vamos arredar pé. A nossa greve está forte e forte lá que vai não lancerá. Ontem vocês viram barulhos. Hoje de manhã foi Santos. Botamos mil pessoas em Santos. Portanto, planejamento. Portanto, Miromia Vior, compreenda, este governo foi talhado. Vocês aprenderam do movimento sindical. Temos que negociar. Por isso, eu convoco a todos a gritar Dilma, negocia Dilma! Negocia Dilma! Negocia Dilma! Negocia Dilma! Obrigado. Negocia Dilma! Gente, o mais importante, e vocês que não conhecem, as agências reguladoras de seus quadros, a presença de Maria ao meu lado, a presença da ANER e dos Sina Agências, agregados no mesmo objetivo, devem amedrontar Miriam Belchior, Sérgio Mendonça, Dilma Rousseff e todos os mais que estão nos negando. As agências já estão em greve. Venham conosco! Se nós pararmos, se nós pararmos, nada funciona nesse país! Somos nós que fazemos esse país rodar! É isso, gente!